E se amarrar no maroca, que bota com pressão, que bate com vontade e soca no rabetão Se amarrar no maroca, que bota com pressão, que bate com vontade e se soca no rabetão Lípido grave, com moral de lindo horizonte Se amarrar no maroca, que bota com pressão, que bate com vontade e soca no rabetão Soca a bocada com a boca, que bota com a boca, que bota com a boca, que bota com a boca Sóca a bocada com a boca, que bota com a boca, que bota com a boca, que bota com a boca Tá errando tudo e cantando de todo jeito, que o rito da América é ser cantor mesmo? Que cê é bondido, gato preto, ô, balançando, ô, eita amoresta, pera aí Tá bom, cheio de culto de novo aqui, bola tá rachado, sucesso papai Se amarrar no maroca, que bate com pressão, que bate com as costas no cabelo, com o cipolo, aquilo de rua dá certo Se amarrar com o maroca, que bota com pressão, que soca com vontade e bota no rabetão Então, do gudu, do gudu, do gudu, do gudu, do gudu, do gudu Vai botar soca, vai, vai na checa de babalu Vai botar soca, vai, faz na checa de babalu Vai botar soca, vai, vai srm. Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela No talento eu vou descendo e volto a palma dela Só cavocada, cavou, cavocada, cavou, cavocada na bolsa da tela Só cavocada, cavou, 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 cavocada na bolsa da tela Só cavocada, cavou, 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 cavou na bolsa da tela Só cavocada, cavou, 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 cavou Poxaim, vai pra cantar sapato mais não hein? Tá bom, já tá a gente falando, foi? Chama Inse 40 do peito 8124-6378 e 93217-7777 É o escritório de Jordão Marcolina e Bruno Pancada